Olá nossos amigos aqui do YouTube, olha aqui pessoal, para quem não tem esse conhecimento, não sabe que é possível fazer nós pegamos um monitor que estava ali parado num cantinho sem fazer nada e conectamos na TBK dessa forma eu tenho uma área de trabalho gigante em comparação com essa telinha e quando está com essa telinha pequena a gente tem que ficar tendo torcicolo e ficar com a cara dentro da máquina mas não é isso que eu quero falar não, tá? Primeiramente, dá o seu like aí meu coiso, tá bom? Dá um like aí, nosso canal ajuda bastante vocês, traz bastante novidades e a gente conta com aquele likezão e também com a sua inscrição aqui no nosso canal, mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte nós estamos aqui preparando as nossas aulas que serão ministradas em vetores sempre fizemos os nossos copos aí que você conhece aqui no YouTube na modalidade imagem e agora nós estamos trabalhando aqui com vetores, tá bom? vamos explicar tudo detalhado lá no EAD, diferença de imagem e vetor mas só para você ter ideia, tá? aqui é uma programação que eu estou fazendo de um logo do Palmeiras que não tem mundial para um copo preto, pessoal eu vou gravar aqui no fundo dessa carcaça do celular, então simula um copo preto esse logo que eu preparei aqui, para o copo preto em todos os lugares que estão preenchidos, inclusive aqui no vermelho, no verde todos esses lugares o laser vai atuar, ok? então vai queimar, não vai imprimir cor, tá? não pense isso, é só para mim ter uma diferenciação aqui então está tudo separado aqui em três grupos olha só que bacana mas antes disso, deixa eu abrir um outro arquivo que eu tinha preparado para você que se interessa no assunto deixa eu fechar isso aqui e eu vou abrir como é que ele estava antes, tá? ele estava assim, isso aqui isso que eu queria mostrar para vocês aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês está tudo aqui, programado vamos usar como exemplo aqui o P, Palmeiras e as Estrelas aqui onde está escrito Palmeiras e as Estrelas e o P tem uma programação feita, uma combinação está tudo assim separado porém eu já fiz um outro arquivo deixa eu abrir lá, que é aquele que você estava vendo primeiramente que é esse daqui porque eu quero gravar aqui com três fases, tá? eu vou gravar os fundos, o P e as Estrelas e depois esses risquinhos de dentro aqui então a gente vai fazer então eu já fiz aqui a programação e vou mostrar para vocês o resultado que bacana que fica, tá? lembrando que esse logo aqui essa vetorização essa programação está para um copo preto e deixa eu abrir aqui se eu fosse gravar, por exemplo num copo verde muda porque eu quero aproveitar o verde do copo para fazer parte da minha gravação para fazer parte do meu aqui, copo verde, tá vendo? até salvei ele isso aqui é para gravar um copo verde reparem vocês que o fundo aqui ele está sem gravar está em branco, não está preenchido então vai ficar a tinta do copo e onde está preenchido, vermelho, azul, etc vai ser gravado que nem é o logo original esse é para um copo verde esse mesmo para um copo verde não fica legal gravar, por exemplo, num copo branco então a gente tem que ir moldando os vetores de acordo com a nossa necessidade aí você fala ai, mas toda vez que eu for gravar um copo tem que fazer isso? não você vai salvando aqui os projetos e de acordo com o que for chegando as cores de copo aqui, eu já tenho para o copo preto para o copo verde então eu tenho que pensar o que eu preciso ter no copo branco, por exemplo para ficar legal porque o mesmo tipo de gravação num copo verde num copo preto não fica legal num copo branco então você tem que estudar então vamos abrir aqui o meu projeto que eu já programei e vamos mandar bala para vocês ver a máquina trabalhando em vetores em toda essa programação dentro desses três grupos aqui tem um monte de objetos ai, mas é difícil pra caramba não, no EAD a gente explica que nós estamos preparando de forma bem didática para você ter o trabalho uma vez só e depois é só dar o play, meu garoto vamos lá pessoal objeto focado já liguei o laser programação já feita e agora eu vou dar o print aqui somente uma vez já fiz o preview aqui no infrared se eu quiser eu posso ter o preview aqui de forma escrito escrito a letra e não só o quadradão é só ativar aqui esse preview patch ok então vamos dar o print e vamos conferir a gravação e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, cara. Ficou top, hein? O timo não ajuda muito, mas tá bom. Olha esses risquinhos no meio, olha os detalhes, olha que bacana. Top, né? Eu não vou mexer no objeto, porque se eu quiser fazer alguma coisa, eu consigo. Gostaria que vocês reparassem que esse fundo aqui ao lado do P, ele está com um aspecto mais claro. E a palavra palmeiras e o P central, um aspecto mais escuro. Isso aí são todas as configurações que a gente faz aqui, que a gente faz aqui na máquina. Lembrando que essa configuração aqui é para o copo preto, que nem nós gravamos aqui. Ah, Ramiro, mas eu queria que esses risquinhos aqui do meio ficasse mais forte, aparecesse mais. Beleza, vamos configurar, ué. Então tá bom, vamos passar só nos risquinhos. Você quer mais forte? Então vamos lá, ué. Pronto. Mas no logo do palmeiras, os risquinhos aqui no meio é branco. E aí? E aí no seu logo, Ramiro? Ó, tá preto. Isso não tá original. Tá bom, tá bom. Então vamos configurar, vamos configurar e vamos dar o print. Ah, mas eu quero deixar o P aqui dentro um pouco mais claro. Ficou meio escuro, né? Já que eu gravei de branco o fundo, retirei a tinta do copo, o P ficou meio perdido. Tem como dar uma clareada nele? Oxe, vamos lá. Agora, play. Tá aí, prontinho, ó. Tá vendo? O P ficou mais claro em relação às outras partes aí gravadas. Bacana, né? Se eu quiser clarear aqui também, eu colarei. Se eu quiser clarear aqui, colocar contorno em algum lugar, coloco também. Mas como será um copo preto, no caso, nesse arquivo, não faz sentido fazer uma gravação preta, né? Um contorno preto em algo que já é preto, o copo no caso. Beleza, pessoal? Um grande abraço pra vocês. Fiquem ligados aí. O nosso EAD de vetor vem chegando logo, logo.